Ela se tornou minha donzela, minha princesa de favela e eu não vivo sem você Podem tentar me afastar dela, mas nossa união é ouro e nunca vai se romper Porque meu fechamento é você, donzela, minha princesinha da favela Porque meu fechamento é você, donzela, minha princesinha da favela Pouco dinheiro e muito amor, nós dois se encontrou, mesmo assim fizemos acontecer Ela é da quebrada e eu quebrado, e até com o bolso furado, mas louquinho por você Esse do meu lado é só dela, me acalmar essa fé e sem ela não sei viver Não pra meu jantar a luz de vela, mas eu tô do lado dela, fica até o amanhecer Porque meu fechamento é você, donzela, minha princesinha da favela